Música João Batista Covid-19 Música Música Jumass 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 A fumaça tem poder, que deixa a fumaça O corpo fechado, cruzando, enxuto o queiro O que gira o mundo, vira pelo abenço Júdiceiro, júdiceiro, chama o forte do tambor Caô, caô, cabeceleixão do Caô, caô, cabeceleixão do Batizão, batizão do bebê, da barbinhão por cima De serra de sete contas, de sete vezes na julema Chegamos fogo de volta, levando bem tanto a lugar Abre caminho, vindo um pouco na maturna Só por irema, na partida do chá A coroa é terra e fogo Só por irema, meu destino é tudo Viratão, viratão Só por irema, na partida do chá A coroa é terra e fogo Só por irema, na partida do chá Viratão, meu maluco Maluco, pegueiro do carregado E a história de sofrutar A coroa é terra e fogo Fichado pela tiramia do chá No batista, o herói dos bancos A coroa é terra e fogo E dos filhos, cai no chão com os bambinos Se cantar, virar nação Caboclo, pinta a culpa emboscada A brinca de censada, faz a luz da sua fé É forçada Carregada de axé Salve a força da macara Olha o fulinho Olha o balão A brecha do atacar A trama é do ciborco O tronco do juremar Viratão, mexe, catipó Trabalha a cura Na punha da sapuca É fumaça Vai fumaça A fumaça A fumaça tem poder Deixa a fumaça A flecha da fumaça A trecha do atacar A trama é do ciborco O tronco do juremar Viratão, mexe, catipó Trabalha a cura Na punha da sapuca É fumaça É fumaça Vai fumaça A fumaça A fumaça tem poder Deixa a fumaça A trama é do ciborco Fechado na cura E a fura Que o futebol Fala e cheira a cordeira Pelo abenço Justizem Chama a corte no tambor Caô, caô Cabecilha e chancou Caô, caô Cabecilha e chancou Alô, Marcelão Vamos fazer o ciborco Vamos fazer o ciborco Cabecilha e chancou Vamos fazer o ciborco Chega no fogo de panamira Leva no vento a caminhar Abre caminho Fila o conto na matura Saboniremapa Na partida do chá A coro é terrível Saboniremapa 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 Chutinho com Niterói Mãe!